Cara, a precisão da Pink é um negócio absurdo. Eu espero estar gravando tudo. Estou? Estou. Olha que legal. Eu acho que a gente vai ter bastante ferramenta pra falar aqui, né? Bastante recurso. Ela começa com um pouquinho de fry, depois ela vai crescendo bem suave. O volume vai crescendo bem suave, fazendo uma dinâmica bem levinha. E ela chega aqui em cima, ela volta. Tem, assim, um fry bem tímido no final. Vamos voltar essa frase aqui. Ó. Ah, começou. Os pelos, tudo em cima. Dá até pra furar umas bexigas. Seguiu. Essa melodia dessa música, ela tem essa subida. Ela vai crescendo. E ela tá fazendo aqui certinho a dinâmica. E aqui no final perceberam o uso do queixo. A firmeza do queixo pra fazer essas melodias rápidas. A versão primeira que eu conheço é essa aqui, né? Perceberam aqui como ela vem já no crescendo e cai? De repente, assim, ó. Pum. Olha a diferença de interpretação. Legal a gente ver essas coisas. Eu só vou botar esse pedacinho aqui. A diferença. Legal, né? Agora vamos pra parte que a gente tava. Seguiu. Bonito. Vou gaú ali no final. E uma pequena, né? Um ensaio de vibrato. Bacana. Controle de respiração. Seguiu. Aqui vocês veem, né? A dinâmica que eu falo tanto. E ela tá com a boca colada no microfone. Pra não ter que colocar muita pressão. Cara, que voz boa que ela tem. E ela interpreta bonito, né? Ela bota, assim, esse lamento na voz. Esse frá. É bem usado. É pink, né? Cara, a tonalidade encaixadinha na voz dela. Certo. A voz bem adaptada à melodia. Bem encaixada aqui. Ah, bonito. Tô aqui ouvindo também a melodia da original. Que tem uns vocais ali. Aqui não tem. Aqui é mais orquestra. Seguiu. Viram que interessante? Eu não vou voltar, não. Vou deixar. Vou seguir. Viram como ela vai subindo, 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 subindo. Vai aos poucos, assim, subindo. Cada pedacinho. E quando eu falo subindo, é volume, tá? Fazendo essa dinâmica. Isso na orquestra, por exemplo, na partitura de música, tem um sinal. É como se fosse uma rampa, assim, ó. Quando tá subindo. É, na verdade, não é pra esse lado. É pra esse lado. Esse lado aqui, ó. Isso aqui é decrescendo. É quando você vem lá de cima com muito volume e a partitura tá escrita. Agora você vem decrescendo assim, ó. Vem baixando o volume. E isso tá na partitura pra canto também. Quando é uma área de uma ópera, por exemplo, ou quando é uma música que realmente está toda escrita e você tem que fazer o que tá escrito, musical, né? Essas músicas de musical, dependendo da escrita, tá lá. O movimento da voz é esse. A música original também tem isso. Esse... Não tem. Vai dar. Agudo pra mim. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Vai todo pra caralho. Ué, eles fizeram uma pequena referência aqui à Mozart? É ou não é? Concordas ou não concordas? Deixa aí embaixo seu comentário. Opa, opa. Tá levinha, levinha. Ah, se eu tiver que mudar a ordem, cortar um pedaço, estiver faltando alguma coisa aqui, é por causa de aviso de direito autoral. Eu tive que dar os meus... Tive que dar minhas reboladas aqui. Aqui, só um detalhe para alunos de canto, alunas de canto. Essa respiração rápida ali no meio. Não sei se ela fez de propósito, mas eu acho que ela não precisa. Ela tem uma boa respiração pra isso. Mas é só um detalhe pra vocês. Ela cortou a frase pra respirar. É só um detalhe que eu repararia se ela estivesse cantando... Ah, aluna, fiz exercício, uma aula presencial, agora você vai cantar uma música pra mim. Aí eu vou falar, olha, aquele detalhe ali, aquele pedaço, aquela frase, você respirou ali. O que aconteceu? Ah, eu não peguei a suficiente, depois que começou eu não pude parar, só deu pra parar naquele pedaço. Ou então, não, eu fiz consciente, eu fiz querendo respirar naquele lugar. Tudo certo. É só pra saber. É importante a gente saber, na hora de cantar, saber as respirações. E na letra de vocês, não precisa necessariamente ser na partitura, mas é uma dica pra colocar na letra. Quando você escreve a letra da música e tem lugar que você precisa respirar, senão você não consegue fazer a frase seguinte, coloca uma póstofezinha em cima, assim, pra marcar. O ideal é que você pegue de primeira, assim, pegue toda a letra que você canta, né? Pega uma letra ou duas, assim, pegue toda a letra e vá marcando todos os lugares que você respira, só pra você ver como é isso. Só pra você perceber quantas respirações você faz enquanto você canta aquela música ali, por curiosidade. Caramba, tô toda arrepiado com essa mulher. Vambora! Aqui ela fez ao contrário, porque antes fazia nothing compares, nothing. Aqui ela fez nothing, de cima pra baixo. Eu tenho que cortar, arranjo lindo, queria deixar correr solto aqui, fluido, mas não posso fazer isso. Tem que cortar. Oh, pequenininho! Ah, muito bom, muito bom. Dependendo do volume que você coloca, dependendo da quantidade de ar, a energia, o volume, a vibração, você pode fazer a mesma frase, a mesma melodia, na mesma tonalidade e soar completamente diferente. E a sua dificuldade de fazer ser completamente diferente. Um lugar pode ficar mais fácil, o outro pode ficar mais difícil, a mesma frase. É importante ter essa consciência na hora de usar a dinâmica. Por isso é bom fazer testes, fazer a mesma música com dinâmicas diferentes. Mas agora é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu aqui. Você percebeu essas coisas que eu fui falando aqui? O que você acha da voz da Pink? Deixa aqui embaixo seu comentário e, claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, clique no sininho e deixe aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa saborosa semente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui!